Aí começando pela equipe do Tubarão, que vem com o Gustavo Goleiro, Marinho, Dentinho, Glauber e Dé. Fechando esse time do técnico Bruno Mourari, o Tubarão vem assim dessa forma. O Peixe, olha só. E o Corinthians, de Lucas Oliveira no gol, Lucas Martins, Maicon, Daniel e Davis. Assim vem o que joga à direita da sua imagem, à esquerda o time do Tubarão, arraste o volume, suba o som, tá valendo. É o primeiro tempo da décima rodada da Liga Nacional e aqui vem o Corinthians, a primeira chance, pra fora do gol. A primeira jogada do Corinthians foi com o Davis, de novo, vamos ver essa jogada. Mateu pro gol, Gustavo voltou, pra fora. Ao vivo, todos os dias, aqui na Cazé TV. Olha a bola chegando na área, o desvio de cabeça. Gol! É do Tubarão! É dele no ponto alto! Do cara que nunca se atrasa na área pra fazer o gol! Ian! Daniel, pisou, Maicon, na esquerda, clareou pra perna direita, voltou o jogo, abriu lá na frente. A tentativa de finalização, arbitragem. Bola voltou. Aqui pela esquerda, acima do time do Corinthians. Bola na linha de fundo, finalização no Sinésio! Gol! Do Corinthians! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felizes. Falha ali, mas o Corinthians continua levando o peso do jogo, né? Empurra a equipe do Tubarão com mais facilidade pra sua clara de defesa. Ó, Luizinho, bate! Já passamos também, na metade desse primeiro tempo. Bola na área, atenção, girou, bateu, Lucas Oliveira! Manda pra frente. E agora é contra-ataque com o Maicon. Ele avançou, rolou, na esquerda, atenção, Gustavo! Pergunta aqui do Pedro T, perguntando, o Corinthians tá jogando em qual formação? Nesse momento, jogando num 3-1, né? Ó, e aqui se manda o Tubarão, atenção, a chance, Lucas! O Tubarão melhorou no jogo, né? Até os 10 minutos aqui, o Corinthians jogava. E, ó, saiu, pegada, Jean, recebeu, agora bateu, Lucas Oliveira! Da Gazetv, Maicon Carabarro. Toque aqui com o Maicon, rolou na área, e limpou o goleiro, bateu, golaço! GOOOOOOOL! Do Corinthians! E, ó, com pouca facilidade pra tirar do goleiro, ele recebeu, dá aquela pisadinha, íntias, agita a galera na Arena Estenessorato. Um pro Tubarão, dois pro Corinthians! E aqui tirou o Maulucas Oliveira pra fora! Falta o Paulinho! Tá aí o Davis! Clareou, pé direito, bateu pro gol! Gustavo ficou com ela! Aí, logo depois, no gol do empate, Sinésio, aniversariante, e de virar do Ian. E falando nele, tá ele na tela, Sinésio. Agora sim, ó, quer enganar a gente. Arraste o volume, subição, tá valendo! Ô, Jean, aí me ajuda, pô! Vamos juntos pro segundo tempo! Aí o Gustavo fazendo mais um lançamento, Lucas! Vem aqui pela direita, carregou, devolveu. Aí aqui de trás vem o Corinthians, finalização de longe, a bola sobrou na área, atenção no rebote, Gustavo! Pegou, defendeu no lance! De novo do Luan, recuando o jogo até o Murilo. Solta lá na direita. Pura a categoria aí do Jean. Jean deixou atrás, finalização de longe pro gol! Ela vai pra fora! Aí, foi puxado o Daniel. E aí a arbitragem pega a primeira falta, o cartão amarelo pro Marinho. E muito bem aplicado, central da Mico. Diga aí, Paulinho japonês. Vai crescendo o clima, vai aumentando a tensão. Bola na direita, finalização de primeira! Gol! Do Tubarão! Um gol importantíssimo! Pra escudir! Pra levar o torcedor na Arena Estênia Sorata, o delírio! Dentinho! Siga o time no gol perdido! E de pé direito, manda a boneca pra dormir no fundo do berço! Pé direito, Hitor! É, tá loucura! Tá loucura, tá muito doido! Igor Carioca, Carabargo, bateu! Gustavo! Torcedor do Tubarão! Fazendo bastante barulho! E aqui retoma a posse e vem o contra-ataque! Atenção! Foi puxada! A arbitragem mandou seguir, mas agora parou! O D caiu no chão! O D caiu e deu vermelho! Vermelhinho pintou! Aí toda a indignação dos jogadores do Corinthians! Se manda aí o time do Tubarão! Faz um toque na direita! Murilo! Devolveu na direita o chute de primeira pra fora! De novo o Luan! Devolveu pro D! Abriu na direita! Atenção! Lugou na virada! Gol! Gol! Do Tubarão! Andou na prancha! Cuidado! Tubarão vai virar! Filipinho faz um gol importante pra explodir o torcedor tubaronense no esteressorato! Um gol! Que jogo! Cobrança pra área direta! Gol! Do Corinthians! Ele é carioca! Mas tem um jeito maloqueiro de fazer gol! Na cobrança do escanteio! Ela toca no Gustavo ainda! Vamos ver de novo! Ó! Ó o Igor! Manda! Cá! Deixou aqui atrás de longe! Levi! E aí, correndo desesperado, voltou o Davis! Finalização de longe! Golaço! Gol! Do Tubarão! Marinho! Lá de longe! Viu o Davis adiantado! Não tinha tempo dele voltar! Com um minuto e trinta no relógio! Marinho! Igor Carioca! O Corinthians querendo o gol do empate! Levi! Daniel! Limpou! Bateu! Gustavo! Aí o coração não aguenta de nenhum dos dois lados dessas duas camisas que vão representando o que foram, o que foi esse jogo! Quebra lá pra frente! Lançamento! Gustavo! De soco saiu! Apinto! Árbitro! Andou na prancha! Cuidado! O Tubarão vai te pegar! Numa reviravolta tremenda!